Alô, amigos da TV Clube, muito boa tarde. Chega mais, chega mais, seu sábado tem muito, mas muito a ver com a gente. Porque aqui tem futebol, aqui tem resenha. Xô, vem, Paredão, diretor. É nós. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. É, galera, que é o seguinte, boa tarde especial pro Xô, vem, pro Paredão, porque daqui a pouco tem clássico na Ilha do Retiro. E aí, Paredão, como é que vai ser, Paredão? Tá com medo, faz assim, faz com medo. Faz com medo, faz assim. Dica aí. Consciência. Dica aí. Eu tenho um motivo pra estar preocupado com esse time. Ele só faz batalha. Perdeu ou empatado? Não, tá perdendo a gente. O outro se metendo, o outro se metendo. Olha, galera, se encheu, tem clássico nas multidões, daqui a pouco a sua atalha na Ilha do Retiro. Mas é o seguinte, rapaz, vocês viram que aqui a bruxa... Isso aqui é bruxa, Xô, meu? Bruxa não. Aquela da vassoura, Xô, meu? Da vassoura? Passa assim. Tá a bruxa aqui, isso é uma bruxa. É, o que que é isso? É, o amor. A bruxa tá passando. Eu comando lá no Salgado. Bora, Roberto, bora, bora, Roberto. Segue, segue o roteiro. Segue o roteiro, Roberto. Segue o roteiro, segue pra nós. Segue, bora, bora. Galera, é o seguinte. Bora, Roberto. Antes de conversar, deixa eu pedir pra vocês nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N. Oficial. Dá like lá, isso, à vontade. Faz comentário, à vontade também. E no meu canal no YouTube, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Assim que termina o programa, a gente aposta lá em alta definição. Vamos começar, João Henrique? Vamos começar. Tanto tranquilo. Vamos falar com quem agora, João Henrique? Pelo esporte. Vamos falar da bruxa, João Henrique. A bruxa. A bruxa é, sabe. A bruxa tá passando nos clubes, amigo. Tá levando muitos jogadores pro departamento médico. No esporte, no Nau. Aliás, no Nau tá demais. No Santa Cruz e no Nau. Vamos ver aqui, ó. Nos últimos dias, se tornou rotina no futebol pernambucano a divulgação de jogadores que se lesionaram e vão ficar um bom tempo afastados dos gramados. No esporte, a principal vítima foi Leandro Bácia. O rubro-negro sofreu uma lesão na partida diante do Afogados. Não enfrentou o Petrolino na quarta-feira e continua sendo dúvida para o clássico de hoje diante do Santa Cruz. Aliás, o time tricolor também teve gente indo parar no departamento médico. Destaque para os atacantes Vitor Rangel e a principal estrela da companhia, o artilheiro Pipirro, que ficou fora do clássico das emoções domingo passado e da partida diante do Atlético de Goiás pela Copa do Brasil. E mais, não disputa o clássico das multidões desta tarde. Mas nenhum clube sofreu mais lesões do que o náutico. A longa lista do BM começou com o atacante Álvaro. Depois foi a vez de Matheus Carvalho, seguido do Paraguai o Guilherme Paiva. Mas não foi só no setor ofensivo que a Bruxa atrapalhou a vida ao birrubra. Na defesa também teve gente machucada. A dupla de zaga titular Ronaldo Alves e Diego Silva se contundiram na partida diante do Santa Cruz domingo passado e ficam de molho por um bom período. A situação do Xerifão é mais complicada. Ele vai ficar cerca de seis meses afastado do futebol. Pois é, mambi. A bruxa solta no futebol de Pernambuco nesse começo de temporada. Mas é o seguinte, galera, tem uma notícia boa aí. Vocês estão sabendo, né? Copa do Brasil. Sabe quem é que representa Pernambuco na Copa do Brasil? Você acha que é o esporte ou mesmo? Não. Você acha que é o Nauque? Não. Você acha que é o Santa Cruz? É o Afogado, João Paulo. E é, Roberto. E ó, sai o sorteio na CBF. O Afogado descida em casa. Primeiro jogo. Primeiro jogo vai ser lá em Campinas, no Majestoso. E o segundo jogo é no Majestoso ou é no Moisés Jucarelli, né? No Moisés Jucarelli. É, Moisés Jucarelli. E o segundo jogo vai ser em Afogado. Dá pra passar, né, galera? Afogado dá pra passar, né? Dá ou não dá, diretor? Muito bom. Ele tem que trancar lá, também a ponta de preta lá, fizer a bobeira. Exatamente. Conseguiu com o resultado lá? Não. O primeiro jogo é fantadíssimo. Segurar lá o resultado. A ponta de preta vai pra cima. Roberto, o jogo lá vai ser 0 a 0 e aqui a gente ganha de 1 a 0. Afogado. Muito bem. Pois é. Pedro Mantas aí, ó. É, tô torcendo. Eu não quero torcer. Nós vamos torcer. Vamos torcer, é verdade. Mas é o seguinte, galera. Hoje tem clássico das multidões. Eita, vontade. Aliás, tu vai pegar o Santa Cruz duas vezes na ilha, viu? Pela Copa do Nordeste. Vai lá, vai lá, cara, do festejo. Oi, chão, velho. Eu gosto mais de jogar lá do que de uma ruta. Não, nem que rola, homem. Igual o Salgado. Igual o Salgado, né? Hoje tem clássico das multidões, tanto o esporte como o Salgado precisa vencer o jogo, meu amigo, porque o negócio tá feio na Copa do Nordeste. Vamos ver aqui. Acha a pouquinho, então? Agora. Logo mais às quatro da tarde, na Ilha do Retiro, o esporte enfrenta o Santa Cruz pela sexta rodada da Copa do Nordeste. É reta final da primeira fase e o sinal de alerta está ligado no rubro negro. Em quarto lugar do grupo A com seis pontos, os leoninos ocupam a última posição entre os que se classificam para as quartas de final da competição. Dessa forma, o foco é total no clássico das multidões. O técnico rubro negro vai ter dificuldades para escalar a equipe que vai a campo hoje. O zagueiro Rafael Thierry, o atacante Leandro Bárcia e o lateral esquerdo Luciano Juba, todos com lesão na região da coxa, estão fora da partida. Já o volante Riccieli, que teve uma midalite, é dúvida para o duelo. O meia Lucas Mugni falou sobre como o time leonino pode fazer para superar os desfalques. Uma vitória contra o rival daqui a pouco, aqui na Ilha do Retiro, pode deixar o esporte até na liderança do grupo A, faltando apenas duas rodadas para terminar a primeira fase. Sabemos que tínhamos e temos que melhorar, porque se a posição do time não está boa na tabela, no esporte não está boa, a gente ficou fora também da Copa do Brasil, então se os resultados não chegaram é porque a gente tem que melhorar, isso a gente sabe. Mas depois o time está muito forte, o grupo aqui tem só gente boa, a gente que trabalha, então eu sei que os resultados vão chegar e a gente vai chegar lá. Muito bem, está aí o Lucas Mugni, a gente chegar bem e começa também. Boa tarde, Chumé. Boa tarde, Roberto. Sim, diga. Roberto, eu... Habla, hablas, hablas. Habla, habla o quê? Habla, 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 habla. Hablas espanhol. Essa partida é comigo não, Roberto. Hablas espanhol. É, para eu pegar o time fraco, que é o Santa Cruz. É hoje? Hoje, hoje eu vou pegar o Santa Cruz e eu sei que nós vamos passar... Vai passar onde, Chumé? Passar do Santa Cruz e nós vamos ganhar de 2 a 0. 2 a 0, é. É que é muito flaco. O problema do Santa Cruz é que tem um monte de jogador no departamento. E é, Roberto. É desfoco na brincadeira, irmão. Roberto, só as camisas da dele, Roberto. Roberto, ele treme. Na face que ele está. Roberto, os cá estão tudo cagandeira. Roberto, hoje estão tudo cagandeira. Não ganha de ninguém esse time. Tu tem medo. Ele não perde patatá ou perde pé. Como é? É patatá ou pé, pé, pé. É papapá ou pé, pé, pé. Galera, é o seguinte, o Santa Cruz foi eliminado da Copa do Brasil. Foi! No meio de semana. Roberto não disse que ia ganhar 1 milhão e meio. É 1 milhão e meio. Tudo distante. Aí ainda expulsaram o da gente, roubaram. Quem foi lá? Expulsaram o Paulinho. Paulinho, Paulinho. Melhor ganhador expulsado. Aliás, é o seguinte, o Paulinho também não joga hoje porque ele foi expulso. Como a competição é da CBF, ele não joga, não. Ele já fez na baliza porque ele está com medo. Vamos falar do Santa Cruz porque tem vários jogadores do departamento médico. Vamos ver aqui. Nish Falks. A eliminação do Santa Cruz na Copa do Brasil para o Atlético de Goiás, quando o time tricolor foi desclassificado na cobrança dos tiros livres diretos da marca do pênalti, trouxe alguns prejuízos ao Clube Coral. Primeiro, o Santinha deixou de embolsar uma premiação de 1 milhão e 500 mil reais. Depois, perdeu dois jogadores titulares para o clássico de hoje contra o esporte. O atacante Vitor Rangel, que saiu de campo machucado, e o volante Paulinho, que vai cumprir suspensão por tecido expulso. Como a Copa do Nordeste também é uma competição promovida pela CBF, o jogador fica de fora. Sem falar que o artilheiro Pipico continua entregue ao departamento médico e também não enfrenta o Leão. Problemas para o técnico Itamar Chuli, que precisa achar soluções em meio a um elenco bem reduzido. Mas o treinador sabe que a diretoria está em busca de reforços. Mas para contratar, o atleta precisa mostrar que tem vontade de vir para o Arruda. Quando o empresário começa, se não der o A, não der o B, não der o C, não der o D, aí ele vai para aí. Então, não adianta, já tem que descartar, porque se não der o A, o B, o C, o D, aqui, aqui, aí eu vou para aí. Que vontade que vai vir para cá. Então, por isso que alguns atletas a gente vetou em conjunto, porque ele tem que vir para cá com brilho no olho, com vontade, ele tem que fazer algo diferente aqui. Não pode só, ah, eu fui para aí, fulano de tal me emprestou, time tal, time Y me emprestou, e paga meu salário. Não é por aí. Tem que querer vir para cá. Com desfalques e sem reforços, o Santinha precisa somar os três pontos hoje na Ilha do Retiro. Nesta Copa do Nordeste, a equipe faz uma campanha regular. Em cinco jogos disputados, foram duas derrotas, um empate e duas vitórias. Ocupando assim, a modesta sexta posição no grupo B, com apenas sete pontos. O time marcou quatro gols e sofreu outros cinco, o saldo é negativo de menos um. Faltando três rodadas para o fim da fase classificatória, uma vitória no Clássico das Multidões é fundamental para que os corais continuem com chances reais de conquistar uma vaga para a próxima fase. Tudo bem, não vai Pipico, não vai Vitor Ranjão, não vai Paulinho. Mas eu estou tranquilo. Boa tarde, Paredão. Boa tarde. Se eu não ganhar, eu empato. Com ele? Eu queria ganhar, mas devido a esses desfalques todos, contusão, pau, mas eu estou tranquilo. Se eu não ganhar, eu empato. Muito bem, valeu, Paredão. Galera, eu tenho um recado para você. Produtos igual. Conhecido por toda a família, água sanitária igual, elimina 99,9% das bactérias. E tem mais, desinventante igual, que deixa tudo limpo, com aquele cheirinho de limpeza. Lava louças igual, com o novo sistema de tampa lacrada. E o mais novo amaciante igual, com formulação de cápsulas perfumadas, nos formatos garrafa e refil. E não esqueça, vocês encontram os produtos igual, nos melhores supermercados da sua região. Igual é a melhor, o resto é conversa fiada. Produtos de limpeza igual. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Muito bem, produtos igual, um abraço, seu João, um abraço sócio, um abraço a todo o pessoal lá, o Jorge, a galera toda lá dos produtos igual. Paredão, vai dar lá na Ilha do Retiro, no esporte? Se eu não der o impacto, vai perder, eu não perco, não. Porque você não ganha de ninguém. Esse jogo aí? Não, esse jogo, pelos desfaltos do Santa Cruz, Roberto. É empate. É, tá cheirando empate mesmo. É cheirando empate. E ganha, ele não 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 ganha. Vamos lá. Deixa eu falar aqui da Excelsior Seguros, o nosso super bancário. A Excelsior está sempre com a gente aqui. Excelsior Seguros no nosso super bancário. Vamos dar uma olhada aqui na Excelsior Seguros, vamos lá. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça a Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito bem, agora a gente vai falar do Náutico. O Náutico é o seguinte, o Náutico precisa voltar a ganhar no Campeonato Pernambucano. O time não está bem no Campeonato Pernambucano, não, em relação aos resultados. Precisa vencer, amanhã tem um retrô pela frente. Vamos ver aqui, ó. Nesta temporada, o Náutico vive duas realidades. Na Copa do Nordeste, o time é o segundo colocado no Grupo B da competição com 11 pontos. E a duas rodadas para o fim da primeira fase, está muito perto de conquistar uma das quatro vagas para as quartas de final. Mas, girando a página para o Campeonato Pernambucano, a situação anda meio desconfortável. Faltando dois jogos para o fim da primeira fase, os alvirubros ocupam apenas a quarta posição na tabela com 11 pontos. Mesma pontuação do adversário deste domingo, o retrô. E para praticamente carimbar o passaporte entre os seis primeiros colocados, que segue adiante na disputa, vai ser preciso quebrar um jejum de três partidas no estadual sem saber o que é vencer. A última vez que ganhou um jogo na competição foi há pouco mais de um mês. No dia 5 de fevereiro, 2x1 sobre o Vitória na Arena de Pernambuco. Situação que incomoda os jogadores. Já conversamos entre nós, jogadores, conversamos com a diretoria, com a comissão. Então, para buscar consertar os erros, entrar mais ligado, entrar mais focado, buscar voltar a vencer para que tudo volte a estar no bom ambiente novamente aqui no clube. E quando os resultados positivos não aparecem, sempre sobra para o técnico. Mas os jogadores garantem total apoio ao comandante Gilmar Dalpozzo. O Dalpozzo é um cara que tem um trabalho consolidado aqui no clube, né? É um cara que a gente respeita muito, nós jogadores, e que tem o respeito de todo o elenco. A pressão não é só para ele, é para todos nós, jogadores também. Um dos problemas enfrentados pelo clube é o grande número de jogadores que até pouco tempo atrás eram titulares absolutos e que acabaram se machucando. Estão entregues ao departamento médicos atacantes Matheus Carvalho, Guilherme Upaiva e Álvaro. A dupla de zaga também está no DM. O xerifão Ronaldo Alves só volta aos gramados em seis meses. E Diego Silva só com mais alguns dias. É, meu amigo, tá bronca, hein? Pois é. Diretor, boa tarde, diretor. Boa tarde, Roberto. A situação é preocupante. Porém, Roberto, eu tenho que dizer o seguinte, Roberto. O futebol tem umas coisas que não dá para entender, né? Porque você pode perder, o futebol você perde e ganha o empate. Não tem esse jeito. Agora, entrar como o Náutico entrou contra o Santa Cruz no domingo passado é vergonhoso, né? É vergonhoso. O Náutico, uma equipe de tradição. Foi engolido. O Náutico não jogou. Foi uma vergonha. É verdade. Aí você vai para o jogo contra o CRB, totalmente diferente. Jogou com muita determinação e venceu. Venceu com raça, vontade. É verdade. E venceu merecidamente. É verdade. Olha, atenção, deixa eu dar um recado. Só terminando. Esse jogo contra o Retor é perigoso. É um jogo perigoso, mas o Náutico tem que entrar com a mesma determinação do jogo contra o CRB. Muito bem, galera. Deixa eu dar um recado aqui. Do Frey, meu amigo. Do Frey é de todo santo dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sabadão hoje. E amanhã, domingo, é dia de Do Frey. Do Frey é essa bebida aqui. A base de morango, maçã e uva com xarope de morango. Espetacular. Essa garrafa de 900 ml, a geladinha, ela fica realmente show de bola. Então, Do Frey, meu amigo. Coloca na geladeira, chama os amigos. Que caem muito bem no seu sábado e também no domingo. Do Frey é de todo santo dia, galera. Do Frey é show, diretor. Do Frey é show, paredão. Do Frey é show, show, merda. É show mesmo, Roberto. Não tem igual ao do Frey, não. Não tem, não. A gente vai para um rápido intervalo, galera. Daqui a pouco a gente volta. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV em HD. Está lá o programa, hein? Já, já. A gente volta em um minuto. Vamos lá, Saraí. Superbancada. Oferecimento do Frey. De todo santo dia. Produtos igual. Igual a melhor. Diferente no preço. Ele deve ter o meu ozingo do equivalente. Ele deve ter o meu corpo preso, inclusive. É o meu corpo preso aqui, mesmo. 可以 стать o meu povo que não faz o seu corpo.